Todos nós temos uma caminhada com Deus, nós que somos crentes, houve um momento em que nós passamos a andar com Ele. A nossa jornada com Deus começou num determinado dia. O Senhor trabalhou em nós, isso não foi iniciativa nossa. A Palavra de Deus diz que ninguém pode ir ao Senhor Jesus Cristo se isso não lhe for concedido pelo Pai. A Palavra de Deus também diz que as pessoas só se aproximam do Senhor Deus, do Senhor Jesus, porque o Pai assim as conduz. Não há como alguém se aproximar do Senhor Jesus Cristo sem uma ação de Deus prévia. Nós chamamos isso, em teologia, nós chamamos isso de graça preveniente. Existe uma posição teológica chamada arminianismo, que entende essa expressão graça preveniente como outra coisa. Na concepção mais arminiana, que é um sistema teológico que se desenvolveu na Holanda a partir do século XVII, na concepção arminiana, que tem esse nome por causa de um teólogo chamado Jacobus Arminius, é entendido que todas as pessoas, todas as pessoas, quando ouvem o Evangelho, recebem o que é chamado de graça preveniente. todas as pessoas, tanto aqueles que aceitam o Evangelho, como aqueles que não aceitam o Evangelho. O que é isso? O que seria uma graça preveniente? É uma graça que vem antes, por isso é pré-veniente, ela vem antes. É uma graça que vem antes da conversão. E essa graça preveniente é uma graça, segundo a concepção arminiana, capacitadora. Ninguém pode crer de si mesmo. Então, para que a pessoa creia, antes dela crer, o Senhor concede a ela essa graça que vem antes. A graça preveniente que a capacita a crer, se ela quiser. Então, dotada, capacitada por essa graça que vem antes, a pessoa decide se ela vai crer em Cristo ou não vai crer em Cristo. Ela foi capacitada por Deus, e agora então ela não está mais morta nos seus delitos e pecados. Ela consegue enxergar. Então ela pode tomar uma decisão de si mesma. Nós não cremos nesse conceito de graça preveniente. Nós cremos que existe sim uma graça preveniente que capacita a pessoa a crer. Mas essa graça preveniente é concedida somente a algumas pessoas que Deus de antemão escolheu. De acordo com a linguagem de Romanos, de acordo com a linguagem de Paulo aos Efésios, nós cremos que Deus concedeu essa graça capacitadora, e não somente capacitadora, mas impulsionadora na direção da fé, a um grupo de pessoas que Deus previamente escolheu desde antes da fundação do mundo. Então cremos na graça preveniente também. Mas essa graça é dada aos eleitos. Essas pessoas então, escolhidas por Deus, desde antes da fundação do mundo, quando elas ouvem o Evangelho, o Senhor as capacita a crer. Abre os olhos dessa pessoa. Ela era cega. Ela não é crente ainda, mas o Senhor abre os olhos dela. E ela então crê. Por que ela creu? Se ela estava morta. Porque antes dela crer, Deus atuou no coração dela e afugentou a cegueira. E rompeu os tampões de seus ouvidos. E fez com que ela pudesse ouvir e entender. Tirou a nuvem escura de sua mente. E ela pôde então compreender a grandeza do Evangelho de Cristo. E ela então creu. E aí nasceu de novo. Mas antes houve a concessão dessa graça especial. E nós cremos nisso. Nós cremos que isso aconteceu conosco. Nós cremos que nós estávamos mortos. Mas um dia o Senhor começou a nos buscar. E iniciamos então uma jornada com Deus. Nós não entendíamos nada do que estava acontecendo. Mas houve em nosso coração um desejo por conhecê-lo. E passamos a buscá-lo. E passamos a falar com ele até, dizendo, Senhor, mostra-me o que o Senhor quer de mim. Eu quero conhecê-lo. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Esse desejo começou a surgir em nós. E o Senhor foi trabalhando em nossa vida. E nos conduzindo, nos buscando. Até que um dia nós ouvimos a sua voz. Ouvimos o seu Evangelho. E nós então nos prostramos entendendo. Era isso que eu estava buscando. Era essa salvação. Era esse o Salvador. Era esse o bom pastor que eu queria conhecer. E aí nos tornamos crentes então nesse dia. E aí nos tornamos crentes.